A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos buscando os recursos restabelecedores da luz, do amor, da substância divina cuja fonte é o nosso Pai Celestial e que amou tanto o mundo que nos deu o seu próprio filho mais velho para servir de exemplo para todos nós em nossas vidas. Então, agora que estamos nos aproximando das festas natalinas, vamos lembrar sempre do aniversariante, aquele que deve nascer nos nossos corações, apresentando as diretrizes libertadoras do seu Evangelho de amor. Então, Jesus é esse referencial, meu caro ouvinte, o nosso exemplo maior. Mas, muitas teorias já fizeram recursos e de interesses próprios desviando esse sentido de referencial de exemplo. As antigas escrituras não continham qualificativo da palavra santo quando se falava do Espírito. Meu caro ouvinte, você conhece a origem, o entendimento da Santíssima Trindade? Esclarecendo o conceito. Todos os apóstolos reconheciam a existência de Espíritos, mas estes eram bons e maus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós lemos, aquele que pede, obtém. O que procura, Então, no próprio Evangelho de Lucas, nós temos aqui a concepção do bom Espírito. Foi só com a tradução das antigas escrituras e constituição da Vulgata, da Bíblia, que esse qualificativo foi acrescentado, com certeza para fortificar o mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério, meu caro ouvinte, foi tirado de uma lenda hindu, aventado por comentadores das escrituras, que desde logo após a morte de Jesus, viviam em querelas, em discussões, sobre modos de interpretar as escrituras. Essa mesma trindade é que foi proclamada como artigo de fé pelo concílio de Nicea, sim, a cidade de Nicea, na França. No ano de 325, o clero se reúne para inventar que Deus, Jesus e o Espírito Santo é uma única pessoa, concebendo a ideia de Espírito Santo, também um ser incriado como Deus. Deus, então, seriam uma única pessoa estabelecido em três vertentes. Qual o objetivo disso, meu caro ouvinte? Tirar o referencial, tirar Jesus como exemplo maior de nossas vidas. porque se Jesus for Deus, então é impossível alcançar os recursos, as atividades, o comportamento, as escolhas que ele fez. Ele deixa de ser exemplo para ficar bem distante e aí ficamos sem esse referencial, dependendo sempre de alguém para nos dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer que Jesus é um Espírito que foi criado por Deus, como todos nós, que tivemos o mesmo princípio, mas desde a formação do orbe, Jesus já estava lá, como Espírito puro, alcançando a perfeição relativa e veio estar entre nós para apresentar todo esse manancial de luz do seu amor, refletindo como médium de Deus, a presença do Pai Celestial em nossas vidas. Então é assim, meu caro ouvinte, que vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos a pergunta que Allan Kardec fez a respeito desse referencial. É a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É a resposta mais curta que a espiritualidade superior já nos deu. É uma única palavra, mas ela representa todo o referencial de libertação, toda a diretriz de aquisição da saúde integral do Espírito, toda a luz de entendimento para sempre em nossas vidas. A resposta dos Espíritos é Jesus. Jesus, meu caro ouvinte, o nosso guia e modelo, o nosso referencial, o guia da humanidade, aquele que conhece a todos nós, que conhece o nosso pensamento, que conhece as nossas vidas e está presente como amigo invisível, constante e radiando em torno da terra inteira o seu perispírito, conectando-se a todo aquele que desejar estabelecer essa conexão com ele. E Kardec faz um comentário nessa resposta. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito divino o animava. Então é assim que vamos estabelecer esses recursos naturais em nossas vidas, buscando o referencial do Mestre, como afirma Pedro de Camargo no livro Nas Pegadas do Mestre. O homem é conversível. Jesus veio promover sua conversão, anunciando o Evangelho antes que existisse qualquer livro ou manuscrito com essa designação. O Evangelho é uma mensagem convidando os homens para o reino de Deus. Para alcançá-lo, porém, é misté uma condição. Converter-se. Converter significa mudar de vida, deixar o caminho velho e tomar rota nova, pois o homem tem vivido no reino da carne, da mentira e do egoísmo. E o reino de Deus é precisamente o oposto, isto é, o reino do Espírito, da verdade e do amor. Então veja a perspectiva natural que todos nós, filhos de Deus, podemos estabelecer com o uso da vontade, com o esforço contínuo, passando por essa transição de reconsideração dos nossos valores, dos nossos conceitos, da nossa convicção, da nossa crença. Quando lemos que o homem é conversível, significa que a reforma íntima é possível. A partir do conhecimento de si mesmo, nós podemos escolher novos recursos, atitudes, palavras que vão gerar outras ações, outra qualificação para esse direito natural que todos temos, que é o uso do livre-arbítrio. Então Jesus veio se apresentar para todos nós, meu caro ouvinte, como exemplo de vida. É claro que o seu potencial, a frequência das ondas vibratórias do seu amor, são elevadíssimas. Mas a amplitude da onda magnética do poder da presença de Jesus é incomensurável para nós. E a nossa frequência é aquela diminuta ainda, uma expressão ainda bem sutil de vibrações parcas, mas que tem o mesmo sentido, que tem o mesmo propósito, que tem as mesmas condições favoráveis de crescimento. Porque Jesus disse que é único com o Pai, o que significa que ele é médium de Deus e que a obra que ele faz até hoje é o trabalho contínuo de ação de Deus, criando incessantemente. E ainda nos diz que nós podemos fazer o que ele faz, o que significa que existe no universo uma equanimidade natural de conquistas, a evolução do Espírito. Então todos nós estamos a caminho dessa evolução. Todos nós estamos na rota segura dessa bússola que é o Evangelho, apontando diretrizes libertadoras. Então na nossa vida íntima, na nossa vida de exercício da profissão, no nosso voluntariado do trabalho do bem, na ação cristã da nossa escolha, da nossa crença, no nosso trabalho vinculado a obra do bem, nós teremos sempre como exemplo e guia o nosso Mestre Jesus. Então continue conosco, meu caro ouvinte, porque essa manifestação de verdade, do amor, do Espírito Cristo vai continuar conosco no segundo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail ou pelo WhatsApp 984-86-7633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos agora para o segundo bloco do nosso programa. Hoje com a participação do internauta, é Felipe da Taquara que nos pergunta, caro Moisés Santos, sendo Jesus aquele que estabeleceu novas diretrizes libertadoras em nossas vidas e as exemplificou, podemos considerá-lo como um revolucionário? Muito obrigado, meu caro Felipe, pela participação. Nós temos uma certa reserva com essa classificação para Jesus como um ser revolucionário, porque as palavras articuladas, elas apresentam grande limitação na sua expressão. E nós conhecemos a palavra revolução como sendo aquela atitude do uso da força, do uso da espada de barrabás, do uso das ideias transformadoras e mediatistas, de interesses particulares, das quimérias humanas que vão buscar, nas facilitações e aquisições, os recursos mágicos. Então eu prefiro continuar com a orientação do evangelho, em que Pedro de Camargo ensina que o homem é conversível. Então Jesus veio estabelecer uma diretriz para a reforma íntima, para a conversão moral e de aquisição do reino de Deus dentro de cada um de nós, desenvolvendo esses valores. Então essa ideia do nome revolucionário, reporta-nos a condição de que temos que fazer um constrangimento, que temos que nos impor fora de nós, determinar no ambiente social, recursos transformadores pelas leis, pelas imposições criadas em gabinetes. Então nós sabemos, meu caro ouvinte, que se a reforma moral não acontecer dentro do nosso coração, se as nossas escolhas não forem da conversão, da renúncia, do trabalho constante para a reforma íntima, nesse campo do conhecimento de si mesmo, o exterior não vai modificar-se. E se houver alguma modificação pelas leis humanas, que é um caminho, mas vai ficar apenas na condição de aparência. Então que esse trabalho maior de reformulação íntima, dessa conversão deixando o homem velho, aconteça dentro de cada um de nós. Vamos enxergar Jesus, não com as perspectivas desses interesses particulares, excusos, que muitas vezes se misturam com o egoísmo, com os constrangimentos, com o uso da força física, que não cabe para o entendimento do Evangelho. Muito obrigado pela sua participação. E hoje, continuando com o tema Jesus, vamos buscar, no livro Antologia Mediúnica do Natal, a concepção de André Luiz a respeito de Jesus. Ele nos diz, Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Pastor Supremo, nasceu na manjedoura singela. Ungido da providência, preferiu chegar ao planeta, ao espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Luseiro das almas, consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-se da cátedra da natureza entre árvores acolhedoras e barcos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho Renovador. Majestade Celeste conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do Bem não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se a mesa de pecadores envelhecidos. Instrutor das entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra, ensinou o respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Bem feitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho no extremo testemunho. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Dono do poder, rogou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Emissário do pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transforma-o no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Assim também, meu caro ouvinte, Jesus vai nos procurar e vai nos alcançar como esse recurso amoroso que nós buscamos na mensagem para o seu coração. Mensagem ao coração Jesus, o Messias Jesus retornara esperançoso do deserto Adentrou a cidade e aportou na sinagoga Ombreou o orador do dia que se preparava De olhar fixo convidou-o em silêncio à retirada Tomou os pergaminhos da lei em voga Antigo testamento denominado Torá Anunciou a profecia divina do Messias Cumpriria-se o restabelecimento do Deus vitorioso No entanto, saindo da sua boca, cumpriria-se a promessa Ele mesmo era o próprio ungido e amoroso Para a surpresa da Assembleia e de todo o povo Que agora procuravam aniquilá-lo depressa Alimentavam a ideia de equívoco doloroso Ansiavam por um rei no mundo novo Alguém com poder humano do Sinédrio Um novo César divinal De cetro em punho Desejavam os romanos destruídos em seu império E a glória das riquezas resguardadas para o povo Fazia-se, porém, invisível no meio da turba Escapava sem vestígios por entre a correria Afastando-se dos ingratos perseguidores Sabia-os dos planos para o matar Já que se tornaram uma ameaça de valores Para os que acalentavam o poder de comandar Incompreendido pela horda de mediatistas Buscou refúgio por entre os montes Rogava em êxtase sublime elevação Em contato com o Pai Celestial Acumulava energias de excelsas fontes O seu legado de amor Iniciar com devoção Caminhou em direção ao Jordão Derramava bênçãos o Batista Pelo arrependimento No despertar da consciência Pelo uso da vontade Ele mesmo diante de João se depara Explode a voz de trovão nos céus Este é o meu filho Em que se compraz Minha paternidade Do livro Flores de Luz Do Evangelho De nossa autoria, meu caro ouvinte Para o seu coração Para que se estabeleça Em definitivo O nascimento de Jesus Em nossas vidas E que haja amor em abundância E que nesse Natal Você possa receber o Mestre Em seu coração Junto a sua família Orando E comungando com os valores Da união Do bem E do amor Permita que Jesus Adentre o seu lar Meu caro ouvinte Em seu coração Em sua vida Hoje E para todo sempre Um maravilhoso Natal Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade e Obsessão